A colheita é manual e começa cedo. Pai e filhos trabalham lado a lado. Na área de pouco mais de três hectares, estão plantados quase 900 pés de goiaba da variedade Pedro Sato, no sítio Vista Alegre, município de Itaporã, no Mato Grosso do Sul. E à medida que o trabalho avança, as caixas ficam cheias de frutas. Mas nem sempre foi assim. Até chegar ao ponto em que estão essas árvores, o seu Joel teve que percorrer um caminho longo, marcado por uma sequência de investimentos em diferentes culturas e com vários prejuízos. Nós começamos com algodão e soja aqui no sítio. Milho, mexemos com trigo também na época. E depois de um tempo, eu passei a mexer com soja e arroz. A gente se deu mal, deu problema nas lavouras de arroz, principalmente que não teve preço. Aí eu parei com tudo, vendi todo o maquinário e mudei para a minha chaca, vim parar aqui na chaca. Mesmo sofrendo perdas com as lavouras, o seu Joel não desanimou e persistiu com outra cultura. Nesta área havia 11 mil pés de café, que acabaram sendo dizimados por uma geada em 2001. Após sofrer um grande prejuízo, o seu Joel resolveu a partir de 2004 investir na produção de goiabas. Estava perto de começar a produzir. No próximo ano, nós já íamos ter os primeiros grãos de café. Aí veio uma geada em 2001, que levou tudo embora e a gente teve que voltar no zero de novo, começar de novo. E depois das perdas com o café, o seu Joel tentou outro plantio. Plantamos 5 mil pés de tomate. Na hora que nós catamos as três primeiras caixas de tomate que estavam começando a produzir, na dessecação para plantar soja, aplicaram 2,4D e acabou dizimando todinho o tomate. Com tantas perdas, qualquer agricultor talvez pensasse em desistir. Mas não foi isso que aconteceu com o seu Joel. Eu nunca me entreguei. Eu sabia que no futuro eu ia conseguir. Se eu fosse fraco, eu teria desistido. Mas isso foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça sem desistir, porque eu tinha uma família. Eu tinha uma responsabilidade em cima de mim. Fui à luta. Quando iniciou na atividade, o seu Joel adotou o sistema de irrigação por gotejamento. E dois anos após o plantio, as goiabas começaram a surgir. Com as goiabas no ponto de colheita, os cílios do seu Joel voltaram a trabalhar com ele. Então, eu não deixei ela sofrer estresse nenhum. E ela veio com muita força, essa goiaba. Parece que veio abençoada mesmo, para me tirar de todos os problemas que eu tinha. O escalonamento do plantio em talhões permite a família fazer colheitas por praticamente todo ano. O André, o filho caçula do seu Joel, conta que eventualmente surgem algumas doenças que atrapalham a meta de produzir o ano inteiro. As doenças atrapalham um pouco, né? Mas a gente vai procurando os recursos e vai mexendo. A meta é sempre estar produzindo, né? Para sempre ter um pouco para estar vendendo. As goiabas abastecem dois pontos de venda, como esse em Dourados e um em Itaporã. Todo dia, 12 caixas saem daqui. Nós mostramos recentemente aqui no Redista do Campo que o Breitner vende as frutas na rua mesmo, direto para os consumidores. Para ele, trabalhar com o pai e o irmão e ainda gerar renda com a propriedade é mais do que uma satisfação, uma verdadeira realização pessoal. É muito bom. A gente passou por bastante dificuldade no começo, né? E agora que conseguimos organizar e estar trabalhando juntos é uma coisa difícil de ver hoje em dia. A família junto, tudo vai caminhando bem. Trabalhando junto e ganhando dinheiro junto. É, mas isso quase não virou realidade. Quando se mudou para o sítio, a mãe de Andrius, dona Eredina, pensou em desistir e retornar imediatamente à cidade. Ela lembra que chegou a falar sobre a ideia com o filho. Nós sentamos ali e falei para ele, ó, as caixas ainda estão aí? Estão. Falei, então vamos pôr as coisas dentro e vamos embora. Era um lugar que você não gostava de ficar, né? Porque não tinha quase nada. Eram outras pessoas que cuidavam. Mas dona Eredina deu a chance que o filho tanto queria. E com o passar dos anos, o sítio ganhou um toque feminino. E a gente devagarinho foi mudando, foi plantando, fazendo mudinha. Aí plantou o goiabau, ficou bonito. De pouquinho em pouquinho a gente foi fazendo jardim. E foi mudando. Hoje eu acho que, hoje eu gosto daqui, eu acho um lugar legal. No sítio também funciona um pesqueiro de um hectare de lâmina d'água. O seu Joel conta que a alimentação dos peixes é a base da fruta, o que contribui para agregar mais renda à propriedade, que está bem diferente de quando se mudaram para cá. Tudo isso que vemos hoje só foi possível com muito trabalho e com a produção das goiabas. Foi a partir daí que teve início uma nova vida para a família Doreto. Hoje a gente tem uma casa boa, meus filhos, cada um tem uma casa, cada um tem seu carro para andar e temos o carro para trabalhar. É, aqui deu certo. Mas porque eu não desisti, né? Se eu tivesse desistido, eu teria vendido tudo, mudado para a cidade e virado um empregado. E eu não desisti hora nenhuma e falei, tem que dar certo. E com a graça de Deus, deu certo.